Gente, vou dar uma dica pra vocês Quando ferrar o camarão Olha onde você tem que ferrar ele Isso é uma dica Esse camarão, desde que eu comecei a pescaria Já faz mais de horas Veja como ele está vivinho Veja onde ele está ferrado aí, ó Isso aqui é uma dica da Ricardinho Pesca pra vocês Claro que isso é uma coisa já antiga Todo pescador sabe disso, né? Mas uma dica pra vocês aí, ó Olha onde ferrar Já faz mais de horas que esse camarão está com Está em atividade Olha como ele está Vivinho, vivinho da Silva Ele está vivinho, vivinho Mas Isso aqui é muito importante pra você não perder Não botar a isca, daqui a um pedaço ela morrer Tem que travar aí, nesse lugarzinho aí, ó Aí a sua isca vai passar muito tempo aí Viva desse jeito aqui, tá vendo? Fica a dica aí pra todos E aí Fica a dica aí